A Casa Show é a mais tradicional home center do Rio de Janeiro. E pra comemorar seus 20 anos, uma coisa não poderia faltar. Promoção. Mas como chamar a atenção de um público, bombardeado todos os dias por promoções dos mais diversos tipos? O jeito era fazer diferente. Então, encartamos uma sacola nos principais jornais do Rio de Janeiro. Tudo que o cliente conseguisse colocar na sacola teria 10% de desconto. A estratégia deu tão certo que as vendas aumentaram 15% comparado ao aniversário do ano anterior. E claro, não faltou o cliente querendo sacola extra para comprar mais.